Bem-vindos ao curso Avaliação de Enfermagem, organizado pela Escola de Enfermagem, com apoio da Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pensamos esse curso, aberto e gratuito, no intuito de compartilhar novos conhecimentos com a comunidade de enfermagem. A avaliação de enfermagem é uma competência essencial para a prática clínica, e para realizá-la, é muito importante que sejam observados alguns fundamentos para o raciocínio clínico. O objetivo desse curso é oferecer subsídios teórico-práticos para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para a avaliação de enfermagem. O curso foi elaborado para enfermeiros e estudantes de enfermagem do ensino superior. está organizado em quatro módulos, entrevista, exame físico, identificação dos problemas de saúde e registros. A cada módulo, você terá acesso a videoaula, material de apoio para leitura, fórum de discussão e exercícios. A avaliação ocorrerá ao término do módulo e a sua conclusão determinará a possibilidade de passar para o módulo seguinte. O tempo de realização será de sete dias para cada módulo, totalizando quatro semanas de duração. Esperamos que você explore todos os recursos disponibilizados, participe dos fóruns de discussão e encaminhe suas dúvidas e sugestões, para que possamos auxiliá-lo no que for necessário. Lembre-se de, ao iniciar o curso, preencher a ficha de cadastro e, ao final, um instrumento de avaliação. Assim, vamos conhecer um pouco mais sobre você e isso irá colaborar com as edições futuras. A todos, um bom curso! A todos, um bom curso!